Bom, e agora eu chego trazendo as ocorrências policiais, esse cenário de destaque também importante. A gente dá uma trégua de falar de chuvas, né? Afinal de contas, infelizmente a chuva cai na nossa região de forma bastante intensa. Daqui a pouco a gente até retorna porque tem mais assuntos relevantes de notícias que aconteceram aí por conta dessas chuvas. Mas antes, quem pede passagem é esse time VIP de parceiros que está destacado em nossa tela interativa vertical. Num oferecimento de posto chiquinho, onde você abastece e sente a diferença. Combustível de qualidade. Titico Despachante, o seu amigo na hora de renovar a documentação do seu veículo. Fale com o Titico. Energiluz, energia renovável. Até 90% de economia na hora de pagar a conta da rede elétrica. A Manecar Veículos e Consórcios tem promoções especiais, inclusive na Manecar este ano serão mais duas motos zero quilômetros sorteadas. E o Inchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro, um dos mais modernos do Brasil, torna-se um filiado porque tem desconto especial. É um clube completo que tem espaço café, espaço kids, espaço kids. É um ambiente para toda a família. Vamos lá de ocorrência então. Olha, um homem que tem um certo envolvimento com prostituição acabou sendo preso em um bar de Tijucas. Uma operação policial desencadeada após denúncia de perturbação do sossego em um bar na rua Coronel Conceição, em Tijucas, resultou na identificação e prisão de um homem de 56 anos. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira, por volta das 23h20. Com a abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão ativo em seu desfavor relacionado ao crime de rufianismo e foi expedido pela comarca de Itajaí. De acordo com o Código Penal, o rufianismo é um ato criminoso de tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou parcialmente por quem a exerça. Diante da situação, a guarnição procedeu à prisão do indivíduo. Já ouviu aquela história, e a gente vem sempre repetindo, né? Que policial parece, né? Só finge de tolo para que os criminosos possam achar que eles estão tranquilamente. Pois é, os policiais estão atentos a tudo o que os criminosos vêm fazendo. Dá uma olhada só no que eles fizeram nesta ação para acabar aí prendendo alguns traficantes. Eles acabaram se camuflando e identificaram, flagraram ali uma grande movimentação de tráfico. Uma ação policial realizada na noite desta quinta-feira, na rua 450, na invasão João do Mato, no bairro Morretes, em Itapema, resultou na desarticulação de um ponto de venda de drogas, que vinha operando na região. A guarnição policial, durante rondas, abordou um usuário de cocaína, que, por questões de segurança, optou por não se identificar e forneceu informações sobre um local ativo de tráfico na localidade. Com base nas informações recebidas, os agentes se dirigiram até o endereço fornecido, mantendo-se discretos nas proximidades do local, por cerca de cinco minutos. Confirmaram a presença de um Fiat Uno vermelho, estacionado em frente à residência. Além da movimentação de um homem saindo e entrando frequentemente na casa, monitorando a rua. Os policiais abordaram o indivíduo, de 25 anos, quando este deixava sua residência. Questionando sobre suas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, o suspeito confirmou vender cocaína em frente à sua casa, aproximadamente duas semanas. Durante a abordagem, o indivíduo indicou à guarnição o local onde guardava a substância ilícita, apontando um estojo de óculos dentro de uma caixa de sapato em sua residência. Foram encontrados 13 porções de cocaína, totalizando cerca de 8 gramas, além da quantia de R$ 280,00 em espécie. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itapema. É, que situação, né? Eles acham que a polícia é tola, aí a polícia dá uma resposta rápida. E olha, infelizmente, né, algumas pessoas acabam deixando seus veículos do lado de fora, não colocam em garagens e isso é um prato cheio para furtos, né? Um homem acabou aí tendo a sua caminhonete levada durante a madrugada e, infelizmente, só percebeu quando acordou. Na madrugada desta sexta-feira, um furto de veículo foi registrado na rua 271, situada na pacata área da Meia Praia, em Itapema. Segundo relatos, a polícia militar foi notificada por volta das 8 horas. O solicitante informou que havia estacionado seu veículo em frente ao prédio por volta das 20h30 e, ao despertar na manhã seguinte, percebeu o sumiço do automóvel. De acordo com as informações emitidas por meio de imagens de prédio, o furto foi constatado por volta da 1 da madrugada. Bom, deu para perceber ali, né, a caminhonete, o veículo de cor branca sendo levado pelos criminosos. Esse vídeo já está no nosso site também, tá? O autor de um furto que ocorreu em uma academia acabou sendo preso. Mas calma, não foi assim uma abordagem onde ele era o procurado, não. Foi uma ocorrência de acidente que terminou na sua prisão. Em deslocamento para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, a polícia militar se deparou com uma situação inesperada na rua do governo, em Tijucas. Durante o trajeto, os policiais identificaram um homem de 35 anos com um dado de prisão ativo. Ele era acusado de cometer um furto no dia 9, em uma academia na rua João Baier Filho, no centro de Tijucas. Detido, ele foi conduzido ao presídio regional de Tijucas. Bom, tem mais notícia em nossa página no vipsocial.com.br. Lá você acessa, assiste estas e lê outras informações. Num oferecimento de Posto Chiquinho, Titico Despachante, Energi Luz Energia Renovável, Manecar Veículos e Consórcios, e Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.